Olá, tudo bem? Bom, vamos a mais uma aula. Essa aula eu quero falar com vocês sobre metas. É uma aula onde eu aproveito para responder muitas perguntas que são enviadas para mim via YouTube, onde eu consigo fazer um conjunto, um apanhado de informações importantes e passar para você aqui dentro do curso Aposta de Valor. Bom, talvez o que eu vá falar nesse vídeo não seja exatamente aquilo que você estava esperando, porque justamente algumas pessoas podem ter um perfil diferente do meu, como eu já comentei naquela aula de perfis, perfis mais agressivos, perfis mais seguros, enfim. Mas eu preciso te dar o direcionamento que eu acho melhor para a sua carreira como apostador. Então vamos lá. Na nossa vida, muitas coisas são traçadas como metas, né? Então, por exemplo, até para usar uma analogia, quando você quer ser um engenheiro, você tem uma meta, você precisa estudar alguns anos, e aí você precisa aprender determinadas coisas, se formar um engenheiro, depois você muito provavelmente vai ter que começar de baixo, um emprego menor, para depois você poder galgar maiores degraus, até que você se estabilize no seu negócio e se torne um engenheiro e vai buscar aí um maior número de clientes, reconhecimento, etc. Então essa seria uma das metas profissionais para esse caso. Uma outra coisa que a gente tem que diferenciar do que é meta e do que é meta de resultados, que é justamente o tema desse vídeo. O apostador profissional, ele perfeitamente tem que ter uma meta, tá? E o que eu quero dizer com isso? Muita gente que está fazendo o curso Aposta de Valor, já está cumprindo uma das suas metas. O porquê? Eu conheço muitos dos nomes que estão nessa turma e de várias outras, porque comentam nos vídeos, falam, Danilão, eu não consegui me inscrever na turma passada, mas, cara, eu estou guardando dinheiro e vou me inscrever nessa próxima turma justamente porque a minha meta é ser um apostador profissional. Então, esse tipo de paralelo, onde eu tracei com engenheiro, poderia ser com médico, com advogado, ele também serve para um apostador, ou seja, você pode ter as suas metas. Bom, em 2018 eu vou me formar um apostador dentro do curso Aposta de Valor, em 2019 eu espero ter já meu blogabete bombando, quem sabe em 2020 eu já esteja trabalhando para um sindicato, tenha minha própria banca. Então, essas metas eu acho super importantes e eu acho que todo mundo tem que ter, tá? Agora, o assunto do... O X da questão desse vídeo não é exatamente isso. Eu fiz essa abordagem inicial para que eu pudesse demonstrar para vocês que existem as metas que você tem que seguir, que são metas a longo prazo, tá? Até poderiam ser metas a curto prazo também, né? Quando a gente fala de meta não tem nenhum problema de olhar também para o curto prazo. Mas o que eu quero definitivamente colocar na sua cabeça é que as metas, elas não podem estar ligadas a resultados no curto prazo, tá? Quando você fala de projetos no curto prazo, de estudar e tal, não tem problema nenhum. Quando você fala de números no curto prazo, isso tem que ser abolido do seu vocabulário e eu vou trazer uns exemplos para você entender exatamente o que eu quero dizer com isso. Então, por exemplo, eu, Danilo Pereira, tá? Quando uma pessoa quer contratar meu serviço de Pix e fala assim pra mim, Danilo, qual que é a sua meta para o serviço de Pix? E aí eu já logo falo mais ou menos assim, cara, para 2018 ou para 2019 ou para 2020, ou seja, no ano que eu estou, a minha meta é mais ou menos chegar na quantidade média de unidades ganhas que eu tenho ganho nos últimos anos. Então, por exemplo, a minha meta para 2018 é alcançar mais ou menos 70, 80 unidades ganhas durante o ano de 2018. Se eu conseguir um pouco mais, eu vou passar na minha meta e se eu conseguir um pouco menos, eu também vou ficar muito satisfeito, tá? Mas repara, em nenhum momento aqui, eu falei que a minha meta para este mês, a minha meta para o próximo mês é X e é Y. E eu recebo muitas perguntas desse tipo, Danilo, por exemplo, agora nós estamos em março. Danilo, em março, qual a sua meta? Cara, não tenho meta em março. Não tenho nenhuma meta em março. A minha meta em março é trabalhar como eu sempre trabalhei para que no final do ano, no final do ciclo, no final da minha temporada, eu possa colher os frutos. E por que eu estou falando isso? Muita gente que vem do trade costuma trabalhar com metas curtas. O que são essas metas curtas? Enfim, isso é completamente pessoal. Eu não concordo, tá? E essa é a minha visão. É, por exemplo, você tem que fazer 3 unidades ganhas por dia. Você tem que fazer o Scalping, enfim, de ganhar tantas unidades naquele jogo. E isso eu acho uma, desculpa a palavra, uma besteira, né? Quando eu olho para o longo prazo, eu não posso traçar metas a curto prazo, tá? As minhas metas, elas têm que ser a longo prazo. O porquê disso? Tudo isso que eu estou falando para você, ele tem um apoio. Tem um apoio técnico e um apoio psicológico por trás. A primeira coisa, quando você trava metas diárias, ou mensais, você vai fatalmente entrar num problema que é se cobrar muito para ter determinado resultado no curto prazo. Então, por exemplo, eu estou no dia 10 de março e a minha meta é ter 5 unidades em março, tá bom? Digamos que eu esteja menos 2 unidades nesse mês, eu esteja negativo, tá? Eu vou começar automaticamente a ver valor aonde não tem, eu vou automaticamente... Isso, qualquer ser humano vai fazer isso, de buscar entradas que não deveriam ser feitas se você não tivesse uma meta. Então, você precisa ser frio nos números. Cara, se você está menos 2, menos 3, menos 5, menos 10, nada tem que mudar na análise do seu jogo. E aí, é por isso que eu acho que meta a curto prazo é uma completa besteira, porque... Me respondam vocês que estão assistindo esse vídeo. O que que muda, em termos qualitativos, eu fazer uma aposta com meta ou sem meta? Quando eu tenho uma meta de reverter esse meu negativo nesse exemplo, é por isso que eu consigo analisar melhor o jogo? Claro que não. Será que... Eu tenho que bater mais 5 unidades ganhas no final de abril. Então, quer dizer que eu vou começar a trabalhar diferente agora. Então, só porque eu tenho que bater essa meta, eu vou estudar o dobro. Não! Eu tenho que estudar porque eu tenho que estudar, não porque eu tenho uma meta para ser batida. É isso que eu quero colocar na cabeça de vocês. E o valor inverso, ele é muito maior do que o valor positivo. Eu garanto para vocês que se vocês colocarem metas a curto prazo, além de você não conseguir dobrar o seu estudo naquele jogo, você vai entrar com uma pressão maior. Porque você vai falar, putz, agora ferrou, agora eu perdi mais unidade e agora para eu bater a minha meta, eu preciso de X. Então, assim, isso acaba com o psicológico do apostador. Então, não existe nada comprovadamente, tecnicamente, que se você se pressionar a ter uma meta para um resultado, você vai trabalhar melhor. Se isso acontecesse, vocês podem ter certeza que eu mudaria a minha cabeça e eu pensaria diferente. Só que isso não existe. Isso é loucura. Não é porque uma pessoa está sob pressão que ela vai trabalhar melhor. Obviamente, quando você está sob pressão, o seu cérebro tende a ativar algumas áreas dele que vão deixar você mais ligado, que vão te trazer mais adrenalina e que você vai, talvez, andar mais cautelosamente. Mas quem disse que andar cautelosamente nas apostas esportivas é um bom feeling, é um bom mindset? Não é. Claro que não é a cautela ou a audácia. Isso são coisas que precisam estar ligadas com o apostador de uma maneira geral. Não é porque você tem que bater o resultado que então você vai ficar mais cauteloso e com isso você vai ter mais lucro. Não faz sentido. Não faz sentido. Então, para finalizar esse vídeo, eu não concordo que você tem que ter metas a curto prazo. As suas metas, elas têm que ser a longo prazo, para que você possa trabalhar mensalmente da mesma maneira, que a sua cabeça esteja preparada do mesmo jeito. Então, pessoal, não caia nessa história de precisar reverter um saldo negativo no mesmo mês. Acontece. Vocês terão meses negativos. Isso faz parte da caminhada. Mas quando você tiver um mês negativo, fatalmente você vai tendo lá na frente meses positivos que compensam os meses negativos. Então, uma dica. Não coloquem metas em resultados a curto prazo. Coloquem metas a longo prazo na questão de estudo, de foco, de se preparar para fazer um outro curso, de comprar X livro, de visitar tal lugar, de ter uma outra ferramenta, de se tornar um apostador mais robusto. Isso sim vai te ajudar. Fuja das metas a resultados de curto prazo. tanto para vocês, quanto para possíveis clientes que vocês tenham, tá legal? Essa é a dica dessa aula. Isso me ajuda muito. E eu espero que vocês possam ter compreendido. Qualquer dúvida, deixe aí um comentário que eu faço questão de responder. Valeu? Um forte abraço e até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto